Olá, tudo bem? Aqui estamos novamente para mais umas dicas caseiras. As nossas dicas são para você estudante que saiu de casa, há pouco tempo vai morar numa república, então precisa de alguma coisa urgente, uma coisa assim que a mamãe não está aí perto para fazer, nem a tia, a irmã, a secretária do lar, qualquer pessoa para ajudar. Então as nossas dicas são práticas para você que vai morar sozinho, para trabalhar e tudo. Uma dona de casa, uma recém-casada. Então as nossas dicas de hoje, vamos ensinar a pregar um botão numa roupa, numa camisa, no vestido, numa brisa. Você vai sair, de repente o botão solta. Você quer sair com aquela roupa, você não quer trocar de camisa, aquela roupa que você colocou já está bem, então você não quer trocar. Então você não sabe, são coisas pequenas que assim que no dia a dia você às vezes não sabe. Não é que sua mãe não queira ter te ensinado, porque hoje em dia, na vida moderna, as pessoas estudando muito, às vezes essas coisas mínimas, as pessoas não percebem, não aprendem. Então nós vamos ensinar hoje, aqui nós temos, para você que vai morar sozinho, recém-casado, é bom você comprar um aguleiro. Esse aguleiro, vou dobrar aqui para não parecer a marca, esse aguleiro tem diversos tamanhos de agulha. E você compra em qualquer armarinho, camelôs, preço de um real, um e cinquenta, muito barato. É bom você ter diversos tamanhos de agulha. É uma coisa muito importante para você ter na sua casa. Outra coisa também, você não precisa ter tantas linhas assim. Eu tenho, porque sou uma dona de casa, eu costumo e tudo. Mas é bom você ter pelo menos uma linha branca, uma preta e uma neutra, um bege, assim. Porque dependendo da roupa, você pode até colocar a linha branca. Essas coisas que eu estou te falando assim, é tudo coisa de emergência, uma tesourinha. Então, é bom. Várias dicas eu estou dando para vocês. Hoje vai ser pregar botão em uma roupa. Então, você não precisa comprar essa linha grande. Você pode comprar um retroce pequeno mesmo. Eu tenho essa linha grande porque eu uso muito, mas você pode comprar o pequeno. Então, vamos. Por exemplo, essa camisa aqui. Seu marido, seu filho, quer sair com essa camisa aqui. Está um dia bonita, ela é fresquinha. Tem outras camisas, mas ele quer sair com essa. Na hora que vai vestir, o botão está bamba. Às vezes, costuma ter, algumas pessoas chamam de rapel, às vezes é camisa nova. Quando ela vem da loja, ela já vem com o fio solto assim. Aí você puxa e sai tudo. Nessa daqui, eu vou soltar o botão, só para você ver. Mas vamos supor que o botão já estivesse solto. Ou quase soltando. Então, se a pessoa sair na rua, vai ficar sem o botão. Esse botão aqui sendo em cima, às vezes não vai fará tanta diferença que ele vai ficar aberto. Mas se for um botão, dependendo da localização dele, vai ser percebido, vai ser notado. Então, nós vamos... Faz de conta que saiu sozinho, tá, gente? Saiu sozinho. Aí você tira, limpa aqui, você tira os restos da linha, deixa limpinho o local. Faz de conta que saiu sozinho. Isso é só para mostrar para vocês que o botão saiu. Pronto, ficou limpinho. Pela marca da costura, você vê que o botão estava aqui. Ele foi pregado aqui. Essa camisa, por exemplo, esse modelo, não faria falta o botão. Mas se fosse uma camisa social e o botão fosse aqui, você teria que colocar o botão, porque senão vai ficar parecendo aquele botão, a falta daquele botão. Vocês estão me entendendo? Bem? Então, você sabe, aqui tem um buraco que o botão estava aqui. Então, você tem o botão em casa e tudo, não caiu, tudo bem. Agora, se por acaso cair, você perder na rua, ou em casa não achar, é bom você ter em casa alguns botões, de preferência, branco. Você vende loja de armarinhos, unidade. Então, você compra lá um botão branco, uma meia dúzia de botão branco, para deixar essas coisas de costura muito principal, gente. Você não dá valor, mas é muito importante. Se você for levar para a costureira profissional que tem, assim, na sua cidade, às vezes ela não vai te entregar na hora, aquela costura, ela não vai te entregar na hora aquela roupa. Às vezes vai te cobrar um absurdo. É uma coisa que você pode quebrar galho. Com o tempo eu vou ensinando outras coisas, outras dicas de costura. Já estou ensinando de coisas, assim, de produtos de limpeza, tudo. É mais a praticidade para você que mora sozinho. Então, aqui você tem um botão. Você sabe aqui pela marca da costura, que é aqui. Se por acaso não tiver a marca da costura, você pega, coloca assim, em cima. Aí você marca, dá um pontinho, ou com uma caneta. Vou pegar uma caneta. Uma caneta bem pequenininha, assim, é para não marcar a roupa. Aí você sabe que aqui é a marca. Se por acaso a marca da costura sair. Aí você vai colocar o botão. Você sabe que é aqui. Então, você pega uma agulha. Dependendo da roupa, você não pode pegar uma agulha grossa. Dependendo da roupa, se você pegar uma agulha grossa, você fura a roupa. Você estraga. Então, é bom você pegar. Tem agulhas finas, médias. No caso aqui, como é uma roupa que pode ser o tamanho de uma agulha média. Então, eu vou pegar uma agulha média. E aqui o outro botão, a linha é branca. Porque tem branco no tecido. Então, eu vou pegar um pedaço... De linha branca. Pode ter tesouras maiores. Gente, eu gosto dessa daqui, porque ela é prática. Mas, se você for cortar pra costurar, temos também uma tesoura maior. Mas, como nós estamos ensinando aqui dicas, quebra galhos, pra você que mora sozinho. Você não vai ser uma costureira. Então, você pode ter essa tesourinha pequena mesmo. Você pega a ponta da linha, você enfia na agulha. Espera aí, gente. Na minha idade, a gente demora mais a achar o buraco da agulha. Vocês sabem. Pra você que é jovem, que enxerga, rapidinho você enfia o buraco da agulha. A linha na agulha. Então, você pega a linha, olha aqui. Parece prático. Você que é dona de casa, que já há muito tempo já faz isso, fala assim... Que bobeira que ela está ensinando na internet. Mas, vocês não sabem que existe muita gente que não sabe fazer isso. Hoje em dia, até rapaz também, que mora sozinho, eles têm que aprender a fazer isso. Porque é uma necessidade. Não é vergonha nenhuma, é uma necessidade. Você precisa, de repente, pregar um botão numa camisa pra trabalhar. Aí, você pega, vai ter que chamar alguém, não tem ninguém pra fazer pra você. Aí, você dá um nó. Aí, você dá um nó na linha, assim, ó. Dá um nó, você sabe, dá um nó. Aí, fica esse nó assim. Aí, você pega, você já sabe onde é o buraco da... Você vai pregar o botão. Aí, você faz assim, ó. Você começa por aqui, ó. Tá dando pra ver bem? Ó, você pega assim. Aqui, o botão tem quatro casas. Existem botões que têm duas casas. Esse tem quatro. Então, como já existe esse aqui, está desse jeito, você procura fazer igual. Existem uns que são trançados em X, mas aqui é assim, desse jeito. Então, você procura fazer igual, entendeu? Pra poder ficar bonito. O de baixo tá desse jeito, você faz também desse jeito. Então, você vai fazendo assim. Vai passando a linha. Fazendo assim. E vai reforçando. Quanto mais vezes você passar o botão assim, mais você reforça ele. Eu costumo, às vezes, quando compro alguma roupa, eu já reforço o botão antes de usar. A luva está atrapalhando um pouco. Porque, às vezes, essas roupas de hoje em dia, elas já vêm com os botões, às vezes, às vezes. O botão pode vir já soltando. Então, você reforça. Melhor é. Vai ficar mais preso o botão. Igual eu falei pra vocês, isto é um quebra galho. É uma necessidade. Viu como é fácil? Tem gente que não sabe como faz falta. Olha aqui. Aqui pode ficar do lado virado pra cá, pra cá não tem importância não. É importante que ficou preso. Aqui eu reforcei bem. Pra não ter perigo de soltar o botão. Aí, você arremata assim, ó. O remate você faz assim, ó. Você enfia a linha, coloca a linha aqui, ó. A agulha passa aqui, ó. Tá vendo? Quando tá chegando no finalzinho, você passa a agulha por dentro. Aí, você arremata pra não soltar. Aí, ó. Ficou bem reforçado o botão, ó. Tá vendo? Se for uma camisa social, uma camisa assim, aqui ela tá estampada. Ela está estampada. Uma camisa estampada já não parece tanto. Se for uma camisa social do tipo desta aqui, é uma camisa social. Você tá vendo que é uma camisa de trabalho. Muitas pessoas trabalham com camisas assim, ó. Você vai num casamento, numa festa. Então, você tem que prestar muita atenção, porque aqui é uma coisa mais fina, é um tecido fino. Essa camisa aqui nunca foi... Já veio assim da fábrica, olha. Ela já veio da fábrica assim, desse jeito. Então, você tem que ser um botão bem parecido, que é um tecido fino. Se por acaso você não tiver em casa um botão parecido, você pode, se você não for usar esse botão aqui da gravata, você pode tirar o botão da gravata e tirar um botão de reserva aqui. Esse botão aqui é um botão de reserva aqui. Ele vem aqui, às vezes, é pra segurar a gravata, mas como não se usa mais assim, isso, muita gente não usa, você pode tirar ele pra colocar aqui. São dicas simples. Tá vendo? O importante é você deixar a camisa com botão bem pregado e tudo. E faz muita falta você saber fazer essas coisas. Porque na hora do aperto, você precisa. Eu agradeço a extensão de vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigada por me assistirem. E assistem no meu canal. Muito obrigada. Até a próxima.